Eu e meu primo gostamos bastante disso e ele começava a desmontar as coisas e eu fui pegando o gosto pela eletrônica, essas coisas. Eu sou professora de ciências da escola, o Ruvio desde o quinto ano, que naquela época era a quinta série, faz muito pouco tempo que mudou a legislação, mas o Ruvio sempre foi o menino da invenção. Ele sempre mostrou para nós essas invenções dele, uma vez no ano sempre ele traz alguma coisa. Eu acredito que a escola tem muito a contribuir com ele, porque a gente dá espaço para ele trazer isso e para ele estar divulgando os trabalhos dele. Ele é um menino de uma comunidade que não tem muito acesso, imagina vocês que nem telefone, nós não temos aqui, não tem sinal de telefone, mas ele fez a família dele, de algum modo, instalar a internet para ele para pesquisa. Esse aqui é um gerador de energia, ele transforma a energia mecânica em energia elétrica, gerando uma tensão suficiente para carregar um celular de última geração. Eu utilizei essa peça retirada de um ventilador, que é uma caixa de redução. Esse motorzinho de rádio toca-fita, esse LED de lanterna, esse aqui também é do rádio toca-fita. E aqui é peça do ventilador, aqui é um cabo de uma vassoura que eu recortei aqui e fiz uma manivela. E é uma caixinha de tic-tac com regulador de tensão para não queimar o celular. O ano passado eu já tinha inventado um, que ele só acendia os LEDs, não carregava o celular. E esse ano eu aprimorei e fiz para carregar o celular. E eu pesquisei um pouco na internet para não queimar o aparelho. E tudo isso, esse conjunto, gera 15 voltas. Para não queimar o aparelho, eu usei o redutor de energia, que gera para 5 volts e não queima o aparelho. O trabalho que ele fez esse ano, então, foi aprimorado do ano passado, né? Que ele viu da necessidade dele de fazer, então, esse carregador de celular para ele solucionar um problema que ele tinha em casa. Pela falta de energia elétrica, muitas vezes ele não conseguia deixar a carga no celular para a família. É que aqui na minha comunidade falta bastante energia elétrica, assim, e eu fiz uma invenção para relacionar esse meu problema. Minha primeira invenção foi uma luz de controle remoto. Um cabo ATG, eu fiz para adaptar um pendrive no celular, para conseguir passar os arquivos pendrive pelo celular. E eu também fiz um que carrega um celular só por uma bateria de 9 volts. Essas aí eu fiz sozinha. Eu queria fazer um alarme caseiro à minha próxima. Então, o Ruv, ele é um menino que eu digo que ele é um pequeno inventor. E um ponto interessante dele é que ele desenvolve os implementos dele, desenvolve os inventos dele sem a necessidade de comprar. Ele reutiliza peças de materiais que ele tem em casa, de ventiladores, de caixas de TV, de lanternas que ele tem em casa. Ele desmonta, ele pesquisa o que é cada pedaço que compõe esses aparelhos eletrônicos já existentes. E ele tenta colocar no invento dele. Então, o custo dele era uma das coisas que ele mais falava e que ele fala que o custo é zero. Esse ano a gente teve a oportunidade de inscrevê-lo na amostra de ciências do IFA, do Instituto Farroupilha, onde ele fez a demonstração do invento dele. E um dos pontos que ele mais dizia era que o custo dele foi zero. Ele fez esse invento por uma necessidade da casa dele e o custo dele foi zero. E outro ponto interessante dele é que ele não carregava só o celular dele, porque muitos podiam questionar que só carregava o celular dele. Ele pedia das pessoas que estavam vendo a feira e que estavam participando da feira para ele carregar o celular dessas pessoas. E aí todos eles ficavam surpresos pelo invento dele e pela utilidade que era esse invento. A Escola Santa Catarina, que é uma escola municipal, dentro das nossas possibilidades, a gente sempre incentiva os nossos alunos à pesquisa. A nossa comunidade é um pouco distante, ela tem algumas limitações, mas nós nunca deixamos de incentivar a pesquisa, que eles pesquisem o porquê das coisas. Muito, muito de repente não tem a ver com o conteúdo que ele está vendo esse ano, no oitavo ano, mas nós nunca deixamos de incentivá-los ou dar a oportunidade dele pesquisar aqui na escola mesmo, através da internet que a gente tem aqui, ele pode pesquisar o que ele precisa. Então, vamos lá, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.